Olá, bora plantar? Queres economizar na hora de comprar adubo para suas plantas, para sua horta? Você precisa assistir esse vídeo até o final, porque vou lhe dar uma dica muito interessante que você pode estar utilizando adubação verde. Eu sou Joab Santos, o mentor da Horta Orgânica. O que é essa tão famosa adubação verde? A adubação verde nada mais é do que uma prática onde você vai plantar plantas, onde elas vão estar crescendo e fertilizando o solo naturalmente. É uma prática utilizada há muito, muitos anos atrás, principalmente pelas civilizações mais antigas, onde eles utilizavam na agricultura. Pense bem, há muitos anos atrás os povos antigos já faziam isso. E por que a gente não continuar utilizando? Na verdade, pense um pouquinho. Então, as plantas que podem fazer naturalmente adubação verde são as conhecidas como leguminosa, mas que hoje, com a nova classificação botânica, elas são conhecidas como fabácea. E o que tem nessa planta para ela fertilizar o solo assim? Elas possuem uma associação com as bactérias, principalmente as bactérias do gênero risóbion, mas não é só as bactérias que fixam nitrogênio, como por exemplo no solo. Existem também fungos e outros animais também. Haja visto que o nosso solo, ele não é só o solo, só aquele material, só areia, só argila, só o silt, não. O solo, claro, ele é composto também em sua estrutura, da parte física, a parte química e a parte também biológica. O solo é vida. Então, essas plantas, elas... Então, através das bactérias do gênero risóbion, elas estão em associação lá nas raízes da planta. É como se fosse... se você não viu, é fácil observar. É só olhar cuidadosamente na raiz da planta. Pode ser um pé de feijão, como por exemplo, você vai ver uns nodos, umas bolinhas. Você muitas das vezes pode até pensar ou achar que é uma doença. Não, não é. Ali são colônias de infinidades de bactérias que estão fazendo a reciclagem de nutrientes. Estão captando o nitrogênio do ar atmosférico e fixando no solo. E isso é bom, porque o solo fica fertilizado, a planta também vai absorver e vai crescer consideravelmente. Quais são as espécies que você pode utilizar lá na sua horta? Existe o feijão guandu, você pode estar utilizando o feijão de porco, carnavalha enciformes, você pode estar utilizando crotalária juncia, existe também a cama e crista. E existe também uma planta que é muito fácil você conseguir. Principalmente você pode estar plantando através de sementes, como você pode estar também plantando através das ramas. Você pode encontrar facilmente nos parques, nos bosques, lá nas praças, que é aquele amendoim forrageiro. Ele pega muito bem, ele se desenvolve muito bem. Você pode estar apenas manejando essas plantas. Em se falando de manejo, o que é esse manejo? Como se faz? Como eu já falei, as espécies você pode estar utilizando através de sementes. Você pode chegar lá na Casa Agropecuária e comprar. É fácil. Ou existe também um produtor na sua região também que planta para vender sementes. Como você pode também estar adquirindo ramas. Pois existem espécies que pegam muito bem através de ramas, como é o caso do amendoim forrageiro, o arax pintói. Existem as espécies que duram apenas um ano, que chamamos de ciclo anual. E existem também aquelas espécies, como é o feijão guandu, que duram mais de dois anos, que chamamos de perente. Então, dependendo do espaçamento, você... Dependendo do crescimento, do porte da planta, você aumenta mais o espaçamento. Como no caso do guandu, você pode estar utilizando o espaçamento de 40 por 1 metro. Vai depender muito do que você tem, do que você quer com aquela espécie. De repente, você pode estar fertilizando o solo e também fornecendo sombra para a outra espécie. Então, você vai plantar um espaçamento um pouquinho maior. E existe também um espaçamento que você pode plantar ele de uma forma mais adensada. 40 por 40 centímetros, no caso, por feijão de porco. Tá, mas é assim, tão simples? Só plantar e deixar lá e deixar por conta? Não, nada disso. Toda planta precisa de manejo. Então, você vai plantar, vai acompanhar o crescimento dessa planta. No momento em que ela começar a florar, você faz a poda. Ou seja, se for a espécie feijão de porco, você vai podar numa altura de 40 centímetros. Isso vai variar, porque vai ter espécies que vão florar mais alta, tem espécies que vão florar mais baixo. Mas, para fazer essa adubação verde, ela não vai poder florar. Por quê? No momento que a planta estiver preparando para florar, você vai e faz uma roçagem. E aquele material vai secar, vai ficar cobrindo o solo. Você pode incorporar no solo ou deixar simplesmente ela cobrindo o solo. Já é o bastante também, pois ela vai entrar em decomposição. Pois ela vai estar fornecendo matéria orgânica para o solo. E se ela florar, qual o problema? O problema é que ela vai absorver, ela vai precisar de nutrientes. Então, aquilo que ela liberou, ela vai precisar de grande parte também para poder formar os grãos. E isso não é bom. Então, você vai manejar para ela não florar. Agora, caso você queira colher semente para plantar no ano seguinte, não. Aí, nesse caso, você vai ter que deixar ela produzir as sementes. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já é inscrito nesse canal? Se você não é inscrito, dá uma paradinha. Vai lá, se inscreve. Faz um comentário. Vamos compartilhar para que mais pessoas possam estar ganhando essas informações também. Possam estar praticando essas informações boas. Porque coisa boa, informação boa, precisa também ganhar volume, ganhar novas dimensões. Venha para essa corrente do bem. Faça com que mais e mais pessoas possam obter essas informações para o seu dia a dia ficar muito melhor. Com relação à questão de ganhos, qual o ganho todo nesse processo? Ganhe o solo porque melhora as condições químicas, físicas e biológicas do solo. Então, dependendo da espécie que você utiliza para fazer adubação verde, você pode estar favorecendo, durante um ano, para o solo, para uma área de um hectare, ou seja, para uma área de 100 por 100 metros, ela pode estar fornecendo 200 kg de nitrogênio, claro, por ano, 40 kg de fósforo e 60 kg de potássio. Você pode estar pensando, poxa, mas é pouco. Não, não é nada pouco, não. Se você for transformar isso em real, em dinheiro, claro que os adubos, principalmente adubos industrializados, seja orgânico ou não sendo, eles sofrem variação de mercado. Tem tempo que ele está barato, mas tem tempo que ele está caro, como é o nosso dia agora. Dependendo da região onde você mora, dependendo da questão de transporte, da distância, dependendo do fornecedor, você pode estar economizando em até 3.800 reais por hectare ao ano. Então, em vez da sua horta estar com o solo descoberto, exposto aos intempéries, às chuvas, ao calor, você pode estar favorecendo uma cobertura verde para esse solo, porque o seu solo vai estar protegido contra a erosão, vai estar recebendo matéria orgânica e também você vai estar recebendo de graça esse, principalmente, nitrogênio e fósforo e potássio, que custam caro nos produtos industrializados. Agora, é claro, os produtos que você utiliza na sua horta orgânica como adubo, claro, existe aquele adubo que você pode estar reciclando lá na sua cozinha, existe o adubo onde você pode estar fabricando no seu sítio, na sua casa, na sua chácara, e existe também o adubo que você compra ele de uma forma industrializada. Então, é economia, sim, no momento que você utiliza na sua horta. Você pode estar utilizando em hortas grandes, hortas caseiras, hortas comerciais, como também plantando nos canteiros, principalmente quando você vai alternar as variedades, as espécies que você está explorando. E se eu quiser fazer uma adubação verde lá no meu vaso, eu consigo? Consegue, sim. Você pode estar utilizando uma espécie que não vá crescer muito, que não vá ocupar um espaço maior, como, por exemplo, o amendoim forrageiro, o arax pintói. E, além do mais, também ele harmoniza o ambiente. Então, você pode estar utilizando no vaso, sim, não tem problema algum. É só conhecer a espécie que mais vai se adequar e você pode fazer esse uso. E depois você pode estar utilizando essa matéria também. E depois você pode reestruturar esse vaso. E essa planta, essa espécie que estava ali cobrindo o seu solo, protegendo, fertilizando o seu solo, você pode utilizar também com uma cobertura seca em volta da sua planta. Como também você pode estar utilizando esse material, esse material seco, esse volume todo, na sua composteira, transformando também em adubo. Não é demais essa alternativa? Use adubação verde, economize na hora de você comprar adubo para a sua horta. Queres mais informação? Corre no meu canal, assiste muitos vídeos, na qual eu incentivo você a produzir hortaliças orgânicas para você vender na sua comunidade, vender na sua rua, favorecer também que as pessoas possam estar se alimentando de um produto limpo, sem agrotóxico e, assim, tendo uma melhor saúde e qualidade de vida. Até o próximo! Música Música Música